É impossível analisar a importância do Batman na cultura pop sem passar pela trajetória do herói nos cinemas. Essa jornada, que começou há quase 80 anos, solidificou a figura do Homem-Morcego, de forma que cada nova versão deve não apenas se bastar, mas também trazer uma leitura inédita que justifique sua existência. Para superar esse desafio, o Batman vai na contramão e inova justamente por abraçar o passado em um espetáculo grandioso, que representa o Cavaleiro das Trevas em grande estilo. Em Cloverfield, um cara queria encontrar sua namorada. Em Planeta dos Macacos, o Confronto e Planeta dos Macacos, a Guerra, o primata inteligente queria viver em paz com seus irmãos. No Batman, o Homem-Morcego quer uma Gotham melhor, uma cidade renovada, motivações de fácil entendimento e tão profundas, na mesma proporção grandiosa de cenários e histórias dos três filmes citados. É assim que o diretor Matt Reeves trabalha a vingança, que são as sombras de Gotham, em uma luz vermelha de esperança melancólica em meio a inúmeras mentiras. Ao mesmo tempo em que a investigação é o conceito de Batman, ele se transforma em puro sacrifício para a busca da verdade. Reeves não parece interessado em nos oferecer um Batman cinematográfico como muitos esperavam. Em vez disso, o que ele realizou é algo que parece mais com um tipo de história do Batman, que você pode comprar em uma loja de quadrinhos mais do que qualquer outro filme anterior conseguiu alcançar. Ou mais especificamente, um arco de história do Batman de várias edições, porque esse tempo de execução de quase três horas confere ao filme um senso de narrativa definitivamente sem pressa e extremamente sólida. Quando conhecemos Bruce Wayne, ele é um jovem retraído que patrulha Gotham City, dominada pelo crime como Batman, há dois anos. Mas quando uma figura sombria, que se autodenomina Charada, começa a assassinar os principais oficiais da cidade, Batman se une a seu leal mordomo Alfred e ao tenente de polícia Jim Gordon, para descobrir a próxima vítima de Charada e desvendar o mistério, o segredo que ele afirma saber sobre a elite do poder de Gotham City. O diretor retorna a Batman as suas raízes de quadrinhos como um mestre detetive, resultando em um filme que é tanto uma história no ar, quanto uma história de super-herói. Selina Kyle esconde segredos obscuros que a ligam ao pinguim e ao rei do crime Falcone, que reina em Gotham. E a cada assassinato, Charada deixa pistas para Batman e uma conspiração mais sombria em jogo, que o força a combinar a inteligência e ao mesmo tempo que confronta o seu próprio passado trágico. Ao longo do caminho, os fãs não são esquecidos. Gordon cumpre seu dever, lendo as pistas de Charada e apoiando o Batman. A mulher gato faz uma ótima dupla, mesmo não sabendo se é confiável o bastante. O pinguim é um embrião como um novo mafioso para a cidade. A Gotham está repleta de elementos góticos, mas embora a arquitetura da cidade evite parecer apenas um set de filmagens, ela parece viva e funcional, sempre suja e coberta de muita chuva. Mas é Pattinson quem faz o filme o que ele é. O Bruce ou Batman de Pattinson é uma alma ferida e assombrada em busca de vingança. A maquiagem preta que ele borra nas pálpebras, antes de colocar a máscara, parece menos uma escolha de fantasia e mais uma extensão de seu verdadeiro ser. Como resultado dessa vulnerabilidade expressiva, o Batman de Pattinson é o único em seguir uma narrativa clara e um arco emocional ao longo do filme, onde começa sussurrando todas as suas declarações. Mas quando ele é confrontado por uma série de revelações sobre Gotham e as conexões de sua família com ela, sua raiva aumenta e diminui. Ele começa a questionar a si mesmo e seus métodos. No momento em que os créditos rolam, ele não é o mesmo Batman que quando começou. A sua motivação mudou, e Pattinson garante que podemos ver essa mudança em cada quadro. Ele se mantém de forma diferente, estando centrado no desenvolvimento do seu personagem. O que Matt Reeves faz com bastante eficácia é contar uma história sólida, com um Batman mais comovente e vulnerável que já apareceu na grande tela. E é algo novo. Os momentos entre Batman e Selina vão além da cautelosa atração mútua para explorar tanto as semelhanças quanto as divergências em suas respectivas ideias de justiça. A química entre os dois é incrível. E o papel de pai substituto do leal mordomo e conselheiro de Bruce Wayne, Alfred, é transmitido em uma cena comovente. Pattinson interpreta Bruce como um homem triste, quase desesperado, indiferente a sua riqueza astronômica e plenamente consciente de que ele não pode fazer muito mais. Também é revigorante ver um Batman que não sai ileso de cada briga, mas que realmente leva os golpes e sente dor, mesmo mostrando um momento humanizador de medo. Noir é um termo muito usado com um personagem como o Batman. Isso faz sentido. As raízes do Cavaleiro das Trevas estão nas histórias de detetive da década de 30, como ele apareceu pela primeira vez. Nele, o herói sabe ou eventualmente aprende que é muito difícil vencer, e o mundo é um lugar pior do que ele pode aceitar. É uma perspectiva sombria que nenhum filme do Batman abraçou diretamente até agora. Esse Batman se diferencia dos filmes anteriores por ser um mistério de assassinato, mas há mais do que apenas uma sensação de mistério no épico, com sua trama, conjunto de personagens tragicamente humanos e um Bruce Wayne especialmente frágil. Reeves criou uma Gotham City rica, onde pode haver heróis e vilões, mas ninguém é inocente. Toda a aparição do morcego é marcante, e tudo sinalizado pela ótima trilha sonora de Michael Giacino, e com apenas a marca de 10 minutos, ela já nos ambienta, e para um filme de 3 horas, isso é apenas a ponta do iceberg. A escolha ousada de manter o Batson principalmente no traje, ou desesperado para voltar a ele, enfatiza a desesperança desse personagem. Por outro lado, o Bruce de Batson se afastou completamente da alta sociedade, e quando no traje, ele responde pelo nome de Vingança. Depois de um filme de super-heróis tão extraordinário e satisfatório, e determinado a ter algo novo a dizer sobre o universo de Batman, a expectativa pelo que vem a seguir é imensa. Eu acredito que ainda vamos ouvir falar muito desse filme. Eu adorei, pois conseguiu respirar algo novo e relevante. Mas e para vocês? O que vocês acharam do novo filme? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado sempre pelo seu tempo, e até o próximo vídeo.